É sábado, vou-me atrever Confesso tudo o que tiver de ser Gasto algum tempo só para não pensar E tento sempre não me desculpar Seja como for, seja como for Eu nem sempre penso no que faço Seja como for, seja como for A festa agora aqui no meu terraço É que em bom rigor, em bom rigor O tempo não tem tempo para cansaço Dê, não, não dê, não É sábado, vou-me desculpar Confesso tudo só para não pensar Gasto algum tempo que tiver de ser E tento sempre não me atrever Tento sempre não me atrever Seja como for, seja como for Eu nem sempre penso no que faço Seja como for, seja como for A festa agora aqui no meu terraço É que em bom rigor, em bom rigor O tempo não tem tempo para cansaço É que em bom rigor, em bom rigor É que em bom rigor, em bom rigor E em bom rigor, em bom rigor, em bom rigor Agora peça é o tempo que começa a conversar